Bom pessoal, as festas acabaram, o Paco tá indo embora, e eu vou voltar aqui no aeroporto, triste. Acabou essas festas gostosas, vou acabar embora, com saudade, depois que passamos um mês ou um dia, um mês ou um dos dias. Ai, todo ano é isso, essa dor. E se Deus quiser, passa, né? Foi muito bom, sempre foi muito bom. Agora, vida que segue, vida normal. Me sinto perdida, é tão estranho, sabe? Você passa um tempo junto de uma pessoa, você ama, tá todo com ela, passa a subir pra baixo, mas, de repente, você fica só de novo, aí, pra se acostumar de novo, entendeu? Difícil. É a vida. E minha vida também é muito legal. Mas é porque a gente se acostuma e depois sempre mal falta, né? Mas, pra mim, eu gosto da minha vida, sabe? Tá, cuidado. Vamos ver aquele último ali da TAM. Vai pra Brasília, depois Brasília e Miami. É estranho, vou tá pro carro sozinho. Agora, tudo sozinho. E aí, meus filhos estão em casa, eu tô todo mundo fora. Vou pra casa do meu pai, mas eu tenho minha família, minha avócia. Né? Pra... voltar à vida normal. Né? Acredito que segunda-feira estarei trabalhando. Ai, tô saindo com a minha aposentadoria. Se Deus quiser. Paranóbia, eu saio. Ah, está no meu parco. Estou se preparando pra decolar. Vai, 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 vai. Tchau, parco. God bless you, homie. Ah, se vai, parco. Eu te abençoe. Eu te abençoe. Os anjos estão saindo. Tchau, parco. Tchau, parco. Se Deus quiser dançoe. Está breve. Gente, vida que segue agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, dê um like. Se inscreva no meu canal. Beijo.